É mais fácil controlar a boca ou pau? E cara, aí o negócio é... Depende da época do negócio. Mas eu acho que é mais fácil controlar a boca, não é não? Será? Rapaz. Não sei. Se você for... Eu acho que o impulso sexual é mais forte que o negócio de impulso de comer, não é não? Se você tá num harem ali... É Rayan, né Rayan, como é o nome do cara? É Rayan? É Rayan, que diz não confiem em gordos. Se o cara é gordo, ele não controla nem a boca, não é isso? Não, Rayan, ninguém respeita a gordo, não é uma coisa dessa? O Rayan gosta de confusão. Mas ele diz que ninguém respeita a gordo, que o gordo não consegue se controlar, não é isso ou não? É. E aí, como eu te falo, o Bitcoin nada mais é do que um... A gente pode chamar o quê? De um arquivo, de um... Um token mesmo, né? É algo que ele é... E tem um Bitcoin com B maiúsculo e tem um Bitcoin com B minúsculo. Como tem direito com D maiúsculo e direito com D minúsculo? O direito com D maiúsculo é a disciplina. O direito com D minúsculo é a faculdade legal. Eu tenho o direito de exercer minha legítima defesa, é com D minúsculo, não é isso? Eu fiz faculdade de direito é com D maiúsculo, não é isso? Certo, sim. Tem um Bitcoin com B minúsculo, que é o token, que é o que você tá dizendo. E tem um Bitcoin com B maiúsculo, que é o sistema. Que é o sistema, tudo bem. Que é o protocolo. Eu prefiro chamar de protocolo de consenso. Ele não é uma plataforma. Ele não é um software específico. Ele é uma série de regras que centenas de softwares podem funcionar nele se respeitarem essas regras. Como, por exemplo, uma das que o senhor já mencionou, o limite dos 21 milhões. Na verdade, esse limite não está escrito lá. O que está escrito lá é que a emissão cai a metade a cada não sei quantos blocos, que é equivalente a mais ou menos 4 anos em nosso tempo. Seria o que são os blocos, são as transações. Os blocos são o conjunto de transações que são validadas a cada 10 minutos. E aí fecha lá no blockchain. Seria cada bloco de transação, fecha no número de blocos, aí passa para outro bloco, passa para outro bloco e vai jogando para trás. Exatamente. E quem faz essas contas, que está descentralizado no mundo, ganha uma fração de bitcoins por ter feito essa validação, é isso? É isso. Perfeito. Agora, o que eu ia mencionar é o seguinte, o Rossello também descobriu o bitcoin em 2013 e ele conta que ele não queria receber. O cara insistiu, insistiu, ele fez ele receber uma quantidade absurda de bitcoin. Aí ele foi vender com o Capelis, ele entrou em contato com o cara, o Capelis falava inglês, mas era inglês macarrônico com aquela porra francesa. Aí o cara falou, mil dólares, mil dólares. Aí o Rossello, mil dólares, minha pica, eu paguei 10 mil dólares nisso, não é isso? Ele, não é 10 mil dólares cada um. E o cara tinha, tipo, 500 milhões de dólares, então não quero vender, não quero comprar. Que porra, esse negócio subiu 20 vezes em meses, não é isso? Aí ele aprendeu, não é isso? É mais importante, é mais importante ter uma arma ou saber atirar? Saber atirar? Esse Pantoja, esse cara contratou Alain, que é meu co-autor, esse cara contratou Alain, pagou Alain. Esse nome não é estranho, Pantoja não é estranho. Roberto Pantoja é um cara de Brasília, uma dessas magnatas lá. Esse cara contratou, há 6, 7 anos atrás, meu co-autor Alain, pra ele escrever relatório de bitcoin. Imagina você ser pago há 7 anos atrás pra ficar resumindo notícia e estudando isso. O que aconteceu com a vida de Alain? Alain pagou a faculdade, pagou imóvel. Tipo assim, o Alain hoje em dia é um cara que tem milhões de patrimônio por causa disso. É mais importante, era mais importante Alain. Cara, esse nome, eu tô achando que eu tinha contado com o Pantoja. Era mais importante Alain. Porque isso que eu tô falando, é no primórdio mesmo. Eu lembro desse nome. Esse cara foi um dos maiores youtubers, mais há 6, 7 anos atrás. Agora hoje o canal dele é relevante. Ele mesmo, a filosofia dele, ele não quer cliente de massa. Ele não quer, a filosofia dele do Nova Flix, do negócio lá, é que você tem que ter poucos clientes de auto-ticket, porque você não é de muita gente, é merda, você não dá um atendimento que preste. Se não é isso, na cabeça dele, a ideologia dele é essa. Mas voltando, era mais importante pra Alain, há 6, 7 anos atrás, ficar comprando 200 sem conto de Bitcoin ou aprender como é que faz o negócio? Seria mais interessante aprender antes de comprar. Mas o comprar é mais fácil. A maioria das pessoas que compraram não tiveram. A maioria das pessoas que compraram perderam. Ou porque mandou pela mosca, ou porque não fez o backup corretamente. É por isso que eu insisto. Se você quiser aprender o que é Bitcoin, bota lá minhahonra.net, bitcoinblackpill.com. Se você utilizar o código, como é o nome, não minta pra mim na BIPA, e pagar com Lightning, que você paga com Lightning direto da BIPA, você vai ter 20% de desconto, Ventura 20, e mais 10, e mais 10 na BIPA. Se usar a BIPA. Se você não quiser, todos os tutoriais, tem tutorial de tudo melhor que o meu na internet. Bota aí, bitcoinheiros, tem mil horas, tem mais de mil horas, sem exagero nenhum, de tutoriais melhores do que os meus. Tudo que eu tenho pra dar a você de informação, eu dou de graça. O livro, os tutoriais, você acha de graça. Acha de graça. O que é vendido no treinamento é suporte, suporte e networking. É o networking sucesso. Você poder ligar pra LAM, mandar mensagem pra LAM, você tá no grupinho da galera que tá trocando ideia, tive problema tal, faça isso, não sei o quê, e você conhecer na sua cidade as pessoas que amam e odeiam a mesma coisa que você. Isso tem valor? Saber quem na cidade tá desovando o dólar baratinho, na hora que você vai precisar de viajar, ó, quem tem um euro aí, pago 2% de ágio, não é isso ou não? Tô precisando desovar um bitcoin aqui. Não é bom a galera, o pessoal desconhecer na cidade? Quando você tiver um problema, ali seu imposto de renda é de 30 páginas, quando você tiver um problema de bitcoin, você pode contratar um contador que não sabe o que é bitcoin? Não, não pode. Você vai precisar de um advogado que entenda bitcoin? Isso. Pra fazer sua sucessão, seu testamento, você vai precisar de um advogado que saiba bitcoin, pra começar? Sim. Qualquer problema tributário, vai precisar de um contador que entende bitcoin? Sim. Hoje em dia, um advogado que não entende de bitcoin, ele não pode mais advogar na área civil, bicho. E tributário é muito menos, não é isso ou não? Porque você acredita que vai ser uma coisa natural. O número de usuários vem dobrando a cada ano, há 10 anos, vai parar? Não, não vai. O dólar vai cair ou subir nesse país? Vai subir. Eles vão aumentar ou diminuir? O Brasil vai ter austeridade? Não. Lula está dando o que as pessoas pediram. Eles pediram por um rei, contaram no Antigo Testamento, não é isso? Eles pediram, não peçam um rei, eles pediram um rei. O rei, no criado por Deus, falhou, me saiu, o nosso não vai falhar. O nosso falhou, as pessoas pediram por um concurso. A galera quer mais investimento público ou menos? Quer mais. A galera quer mais concurso ou menos? Quer mais. Quer aumento de servidor público? Quer mais. Pois é. Quer tome, não é isso? É. E isso daí, justamente, a gente sabe que, pelo que a gente já explicou, quanto mais o Estado for inchado, mais é você que vai pagar por esse Estado inchado. Como é o Renato Mono e Moicano, se você ama o seu país, se você ama a sua família, leia as seis lições, não é isso? Não, boa mensagem. Você sabe o que é esse Renato que eu tô falando que espancou o cara lá? Põe aí, ele vilarizou, acho que ontem e tal. Renato Mono e Moicano. É Mono e Moicano, porque ele dizia, eu quero dinheiro, meu dinheiro, pague mais 300 mil, não é isso? E ele pegou lá o microfone no final da luta e deu um recado bem legal. Eu já falei pra ele. Eu acho que ele vai vender como afiliado com uma zorra. Se ele quiser ganhar dinheiro, não é isso ou não? Porra. Hein? Ele vai vender pra caramba e você também vai vender pra caramba. Eu nunca toquei um centavo desse negócio, desse curso. O livro é 100% de Alain. Dá pra botar o som pra gente não, né, Ren? Eu não sei se vai cair. Ah, o direito autoral. Então não impõe, então não impõe. É esse cara aí. Depois ele vai falar. Olha ele aí, quando ele pega aí e começa a falar. Ele fala do país, fala da liberdade, fala um monte de coisa. Ele leu o seu livro, é isso? Não, se inscreveu no curso. Ele se inscreveu e já... Aí a cabeça do cara deu um twin. O padrão é o seguinte. Geralmente ele ouve o livro de graça, se empolga e compra três ou quatro unidades. Geralmente é assim. O cara lê dez páginas do livro, já entra na internet, numa livraria do Alexandre Costa e compra dez, não é isso? O cara se empolga e quer dar o livro pra todo mundo. Aí depois ele vai procurar tutoriais na internet. Aí ele assiste tutoriais do Dove, tutoriais do Reda, tutoriais não sei o que lá. E aí diz, porra, esse negócio é complicado, eu preciso de suporte. Aí vai lá e... Você vai mexer com dinheiro, bicho. Com cia de dinheiro. Sem uma pessoa que você possa ligar pra perguntar nada. Não, tanto é que... Não, eu fiquei nessa situação. O que vai acontecer? Eu não sei fazer uma carteira fria, né? Uma code wallet. Aí você escreve, Ian Coleman, como é que você sabe que se aquele arquivo é o verdadeiro ou se é uma página falsa que tem várias na internet? Pois é. Não vale a pena você pagar 300 conto pro cara dizer, olha, é esse... Esse é o caminho. Se você escrever aqui em duas horas, tem resposta, não é isso? Tem dezenas de pessoas no grupo que moram na sua cidade, que já fizeram o que você tá fazendo, não é isso? Vão te ajudar. Ô, Ian, põe aí pra gente ver, Ian, o... Olha, a comidinha pra você, ó. Se você quiser comer... Quer mais um café? Nada, eu sou velho, eu não como isso há muitos anos. Você não come mesmo? Não. É mesmo? Você é vegano? Eu não como cereais. Eu comi pão duas vezes nos últimos oito anos e passei mal, eu não como cereais. É mesmo, você não come cereais? Eu tenho uma doença autoimune, uma artrite psoriática, que se eu comer um negócio desse aí, é um mês de atestado médico. Caramba, bicho. Então não coma. Então isso é uma tortura, você quer que tira? Não, de maneira nenhuma, é indiferente, ok? É, fica sofrendo, olhando ali o negócio. Eu comi muito bem hoje e, tipo assim, faz parte da minha rotina, passa a dia sem comer, você não faz jejum, não? Eu não. É excelente. Eu faço jejum à noite, quando eu tô dormindo. Doze horas de jejum, né? É, durmo, faço jejum dormindo tranquilo ali, oito horas de jejum. É massaço controlar a boca ou pau? E, cara, aí o negócio é... É massaço controlar a boca. Depende da época do negócio. Rapaz, eu acho que é massaço controlar a boca, não é não? Será? Rapaz. Não sei. Eu acho que o impulso sexual é mais forte que o negócio de impulso de comer, não é não? Se você tá num areia ali... É Rayan, né Rayan? Como é o nome do cara? É Rayan? É Rayan, que diz não confie em gordos. Se o cara é gordo, ele não controla nem a boca, não é isso? Não, Rayan, ninguém respeita a gordo. O Rayan gosta de confusão. Mas ele diz que ninguém respeita a gordo, que o gordo não consegue se controlar, não é isso ou não? É. O Rayan, ele é polêmico. Eu tô pra trazer o Rayan aqui, mas ele só me enrola, viu? Ele fala que vem, depois fala que não vem, depois fala que vem, depois fala que não vem. Rapaz, esse negócio, eu já tava com vontade de ir pros Estados Unidos. Esse negócio tá me dando mais vontade ainda do Renato Moicano, lascador Monday, né? Eu acho que eu vou programar aí pra fazer uns podcasts lá na Flórida, viu? Tá bom. Não era bom não ir lá visitar Monark? Visitar Monark. Eu queria botar Monark pra conversar com o Entraube sobre a questão judaica. Acho que era o episódio que ia dar mais view dos dois da vida, você não acha, não? Pra falar da... Isso é um judeu praticante mesmo com Monark ali, vamos ver se você é nazista mesmo, converse com ele aí, né? Mas o Monark não é, cara. Pegaram ele pra... Mas se ele recebesse judeus lá, isso ficava mais claro. Ficaria, é verdade. Mas e o cara, vai ter culhão de ir lá e falar... Já se colocou à disposição várias vezes, bota aí, abra o Entraube. Ele já se colocou à disposição? Então vai lá conversar com ele. Inclusive, aceita falar sobre qualquer coisa, pode perguntar dos 200 mil que ele recebia por ano num banco. Tudo, tudo. Conversa sobre qualquer coisa que ele quiser, eles moram um a 40 quilômetros do outro. Então eles têm que se encontrar lá. Aqueles caras, Guto Fellas também, tem vários podcasts campeão pra fazer lá, procurar o Lando Santos, né? Seporreta ou não? Também.